Meu nome é Neto e você está no Caponga! E o vídeo de hoje é pra você jogar pelo controle remoto direto da sua TV Android. Aqui ó, vou clicar lá em cima Início, Descobertas, App's. E aí eu vou vir aqui embaixo ó, pra abrir o Google Play. E eu vou pesquisar já aqui pra baixo ó, tem destaque aqui né, alguns filmes. Vou clicar aqui pra baixo, App's em destaque, ó lá, Jogos Imperdíveis. Vamos procurar um jogo legal aqui ó, Crossroad. Esse jogo da galinha eu já vou instalar aqui, a gente vai jogar ele pelo controle remoto. Impressionante, a TV Android, já estou clicando pra instalar aqui. Tá pedindo pra conectar um Gamepad. Ó, ele tá o download pendente. Mas dá pra, fica tranquilo que dá pra jogar com o controle remoto ó, tá baixando. É, o jogo é pequenininho, ocupa pouco espaço aí na sua TV. Ó, já baixou. Eu acho que vai fazer a instalação, vai liberar pra gente já abrir ó, tá instalando. Cara, é impressionante, a criançada vai ficar doida aí ó. Vamos jogar. Cliquei pra jogar aqui ó. Porque você pega o controle remoto e joga direto na sua TV. Você não precisa de videogame, é impressionante. A qualidade, insira a sua idade. Vou colocar aqui, vou colocar três anos aqui ó. Vamos lá, vamos ver se vai. Vai. Joguinho bem legal. Olha lá, já tá rodando ó. Vou pegar o controle aqui ó. A gente vai usar, esse aqui é o controle que veio com a TV né ó. A gente vai ó, pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. E o meio é pra você confirmar e dar o start ó. Galinha. Cara, tá funcionando ó. Tô jogando com o controle remoto. Esse jogo é bem engraçado cara. Nossa, dá pra passar muito tempo aqui. Não é só pra criança não, viu. Não é só pra criança brincar não ó. Olha aqui. Cara, eu tô muito bom nesse negócio aqui. Ô. Já era. Já era. Deixa eu instalar o outro ó. Já vou deixar instalado esse daqui. Permitir que o professor acesse fotos. É pra salvar. Eu cliquei lá em permitir pra poder salvar. Pra gente continuar pra próxima fase, tá bom. Eu saí aqui do Crossroad. E eu vou instalar um outro jogo aqui. Vamos tentar esse daqui ó. Bitbug Racing. É o jogo de bug na praia aqui. Vamos instalar esse daqui. O Bitbug Racing. Download pendente. Ele vai mostrar pra vocês os aplicativos que são compatíveis. Que dá pra você jogar com o controle remoto na sua TV, tá bom. Tô instalando mais esse por exemplo aqui. Deve ser bem legal. Ó. Corrida na praia de bug aqui. Acabou lá. 100%. Já baixou. Instalou. Muito interessante porque você não precisa de nenhum console. Nada. É a TV. Internet. Né. Você conectar na tua conta da Google Play. E jogar. É a TV, a internet e o controle, cara. É o próprio controle da televisão. Vamos ver se o jogo é legal aqui ó. Muito top. Muito recurso. Essa TV além de ser smart. Ela é Android. É como se fosse um celular. Você consegue baixar muitos apps aqui. Ele já tá dando algumas dicas aqui. Eu vou pressionar o A que ele tá mandando. É o controle no meio. Você aperta o botão do meio. Que ele vai acessar. Aperta o botão do meio de novo. Novamente. Ele vai carregar o jogo aqui ó. Vê o que a gente vai usar. Bora. Corrida aqui. Vamos praticar aqui no teste. Lembrando aqui ó. Pro lado. Pro outro. Pro meio você confirma pra frente e pra trás. Pra esquerda e pra direita aí. O do meio pra confirmar. Só isso que a gente usa pra jogar. Tô lembrando aqui o Nintendo Wii, cara. O Nintendo Wii que tem um controle assim, né. Praticamente igual a da TV. Só que ele é sensível aos movimentos. Ó. Praticamente aqui tá lembrando o Mario Kart. Que a gente pega alguns itens lá, né. Eu não sei se dá. Ah, dá pra gente usar os itens que a gente pega apertando o botão do meio. Eu pego as estrelinhas. Aperto o botão do meio pra poder usar. Posso jogar graxa nos oponentes, ó. Posso dar um super turbo aqui. Colocando pra frente. Pra um lado, pro outro. É. Cara, é igual o que você tá jogando no Nintendo Wii mesmo. Com o controle assim. Ele responde muito rápido. É impressionante isso daqui. Eu vou com certeza passar muitas horas jogando esse negócio aqui, cara. Olha lá. Opa. Já cheguei já. Legal, ó. Muito top. Tá aí a dica da sua Smart TV Android, né. Essa aqui é a TCL. Eu já mostrei vários vídeos dessa TV pra vocês aqui. E tá em teste aqui. Eu estou gostando muito. Se você chegou até aqui, não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Clique no sininho pra não perder nenhum vídeo legal como esse. Dê o like, dê o like, dê o like. Compartilhe com todos o que você quiser. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E cabunga! Música 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 Música